Por acima de tudo o amor Bem, nesse bloco eu vou pedir para o Chitãozinho Chororó contar a importância desse projeto no momento que eles estavam tão sensíveis e conseguiram apresentar esse projeto para a maior apresentadora que o país tinha e tem e que ela ficou encantada por ouvir deles próprio Quando você mostrou lá o nosso nome gigante na entrada da ala que foi construída aí você falou, não, eu quero que outros artistas também vejam isso e se sintam com a vontade de fazer o mesmo Aí foi a próxima oportunidade que nós tivemos de ir no programa da Xuxa Nós saímos daqui pensando em falar com todo mundo Na verdade a ideia veio de você, a gente só levou até a Xuxa porque conhecia ela, sabia que ela era uma pessoa também de muito amor que gostava demais de ajudar E você sabe que a gente, pelo nome, a gente acaba recebendo convites e pedidos o tempo todo Todos os dias É difícil realmente a gente saber para quem realmente a gente precisa ajudar quem merece mesmo que a gente dê essa atenção 100% Por isso que logicamente com a Xuxa é a mesma coisa E foi exatamente isso que a gente falou para a Xuxa Ela já tinha passado por várias situações assim também de ajudar uma entidade e depois descobrir que o dinheiro não desviado, mas alguém teve vantagem naquilo e isso acontece realmente, muito infelizmente E quando nós falamos, não, mas essa entidade é de credibilidade você precisa conhecer, aí depois você vai lá ver onde vai ser empregado o dinheiro que você vai arrecadar E foi muito fácil, eu só passei o telefone para a Marlene Matz que na época era empresária da Xuxa Marlene falou, não, você está falando, não precisa nem olhar não quero nem ver, vamos ajudar Aquele jeitão dela Aquele jeitão da Marlene Obviamente falou com a Xuxa A Xuxa é o coraçãozão que ela tem e fez, e está aí ela Maravilhosa E todos os artistas também, não é só A Xuxa foi um fato importante porque eu me lembro que assim que ela viu o projeto ela conseguiu me levar no programa dela que era o programa de maior audiência da Globo na época e divulgar e eu me lembro depois daquilo artistas já começavam a me procurar querendo também ajudar e foi uma grande abertura e com a Val seu da dupla e com a Val dela da Xuxa somou muita força e depois todos os outros artistas tiveram uma importância no projeto muito grande Quantas artistas tem, aliás, hoje? Hoje mais de 30 artistas fazem Tem pavilhões com os nomes dos artistas? Com os nomes dos artistas, acho que chega quase uns 20 e poucos Para você ter uma ideia o último pavilhão agora foi Jorge Matheus que está há 5 anos que está no projeto Que legal E ele ficou, o pavilhão dele ficou virado para o lado do estúdio aqui Eu falei, você foi o último, mas está o único que está aparecendo Mas o importante também de todos os artistas que passaram por aqui teve uma coisa que me impressionou muito O único artista que olhou o projeto do meu pai era 35 mil metros 45 mil chegou Hoje é 120 Teve um artista que pegou a planta quando olhou e falou assim Henrique, isso aqui é muito pequeno para o Brasil e para o que você está fazendo O único artista que falou Olha, te juro que isso aqui é pequeno Ele teve uma importância tão grande no projeto que ele entrou Foi o quinto que entrou foi Leandro e Leonardo Mas a pessoa que era impregnada apaixonada pelo projeto era o Leandro Leandro, né? Leandro E o Leandro foi o autor de pedir junto com vocês de criar a ideia de fazer uma soma maior e fez um show em Barretos do Amigos Vocês fizeram e deram um milhão e cem mil dólares num show em Barretos em 1998 foi o ano que veio o Gert Brooks E vocês bateram eu acho que é difícil falar hoje no Brasil onde faz um show numa noite que dá um milhão e cem mil dólares Dólares é difícil E eu me lembro que eu tinha um milhão e duzentos mil dólares de dívida para pagar que era um acelerador que eu tinha comprado para pôr dentro de vocês da construção da Casa Mata do pavilhão de vocês Então juntou as forças Então a importância que você imagina eu também achava que 45 mil metros nunca vou fazer isso Não, está feito 120 Então é para você ver que pela fé dá para caminhar e dá para chegar onde nós chegamos Mas se nós estamos falando agora de artista eu acho que tem uma coisa que me impressiona demais que depois que nós conquistamos igual você perguntou 35, 30 e tantos artistas os maiores artistas do país de todo o gênero Alexandre Pires Ivete Você lembra todos de cabeça? Eu não vou querer lembrar agora Tem que ter outro programa Eu vou dar um salto que na minha intimidade com Deus um dia eu fiquei pensando eu vou fazer um pedido para Deus já que eu estou cumprindo todos os preceitos já que o sonho foi maior do que tudo que imaginar eu queria ver se eu podia Deus me permitia eu ir atrás o maior artista de todos os tempos estava 16 anos adormecido na música nos Estados Unidos que tinha batido já o Elvis Presley 16 anos ele ficou parado Ele estava 16 anos parado quando parou ele tinha batido as vendas do Elvis Presley e do Michael Jackson menos as dos Beatles mas tinha batido todas e adormeceu parou e esse artista é um cantor o nome dele chama Gert Brooks nós temos as nossas revistas todas aqui até agosto estão todas elas olha aqui essas revistas estão só anunciando a chegada do furacão de Oklahoma que o Brasil inteiro conhece e nós vamos passar também agora um pedacinho do clipe dele para mostrar quem é esse furacão quem é esse ser humano que tem o coração de Chitãozinho Chororó eu fiquei impressionado quando você me contou que você saiu daqui e foi falar com ele lá em Las Vegas eu fui falar com ele há 4 anos atrás em Las Vegas que ele estava dando a explicação da vida dele ele não fazia ele não cantava e ele me perguntou mas por que você me escolheu no meio de todos esses gêneros de artista que tem eu falei porque o hospital nasceu no coração sertanejo chamado Chitãozinho Chororó e eu acho que para mim ter projeção no mundo inteiro eu preciso de um coração humilde sertanejo e o seu é o coração escolhido aí ele ficou impressionado há 4 anos atrás isso agora em outubro de 2014 ele me telefona no meu celular e fala quero pagar a minha dívida que eu te prometi mas conta aí para o pessoal ele falou Henrique agora eu não posso fazer esse show porque eu ainda estou de férias eu estou só fazendo essa temporada vou te dar um dinheiro e quando eu voltar aí você me liga que nós vamos combinar essa data e aí ele quis me dar um cachê de 500 mil dólares de um show que ele tinha feito e eu peguei e falei não Gert eu não vim buscar o seu dinheiro eu vim buscar o seu coração eu acho que se você fizer essa demonstração de ajudar a nós que somos muito mais pobres que vocês eu queria que provar também que nós todos somos irmãos tem um objetivo maior atrás disso e ele frontalmente falou então você vai esperar quatro anos eu falei estou esperando você já está 12 anos sem cantar daqui quatro você volta quer mais quatro anos já esperei 12 aí ele então deu risada e falou então tá bom quando eu voltar eu te ligo e ele mesmo me ligou não mandou o empresário ligar não e aí tem uma história linda agora para vocês que nós vamos mostrar também depois vai aparecer as fotos no programa do encontro agora em fevereiro de Chitãozinho e Chororó com ele que quando eu voltei agora para falar com ele dia 12 de dezembro para combinar o show dia 22 de agosto em Barretos ele me perguntou o que eu queria fazer eu contei tudo e perguntei para ele se que no Brasil os artistas sertanejos são fãs dele como no Brasil também tem muitos fãs que a gente queria que ele se ele poderia então fazer uma parceria para divulgar a entrada dele no Brasil com Chitãozinho e Chororó e ele simplesmente falou Henrique com quem você quiser da forma que for eu quero que se você quiser que eu cante a música de Chitãozinho e Chororó me manda que eu vou aprender português vou cantar olha a humildade dele olha a humildade dele e eu falei não eles vão cantar a parte deles em português você canta a sua em inglês mas vão cantar a sua música porque você eles são seu oficrião lá e eu quero que como eles são a origem do hospital na música eu quero que e aí nasceu muito forte essa parceria ao ponto que ele recebeu o Chitãozinho e Chororó queria que vocês comentassem vocês ficaram como é que acharam foi foi em Detroit ele estava no intervalo de um show para o outro ele fez dois shows naquela noite nessa turnê que eu acho que é a maior turnê de um artista toda a história da música country e da música americana ele faz cinco seis shows numa cidade num ginásio gigante e todos soldados todos lotados e às vezes fazia duas sessões e nessa noite ele estava fazendo duas sessões então ele estava muito cansado e o empresário aliás eu quero agradecer que o Jory que trabalha aqui no hospital que foi o cara que foi daqui lá para acompanhar a gente fez uma assessoria maravilhosa então eu queria registrar isso aqui para vocês e agradecer ao mesmo tempo e o Gert Brooks chegou assim no camarim comendo um sanduíche que ele estava se recuperando do show que ele tinha acabado de fazer e foi um encontro maravilhoso inesquecível a gente está torcendo muito ele foi deu a mesma atenção assinou o disco para todo mundo nós conversamos um pouco aí eu peguei o meu celular e mostrei a música Evidências ele ouviu ela inteirinha assim no ouvido ficou ouvindo ouvi a música toda a gente tinha gravado uma demo já uma parte em inglês nossa parte em português e ficou lá aquela esperança que a gente tem que vem a concretizar aqui em Barretos no show dele a gente possa participar e cantar Evidências com ele pode acontecer agora em Barretos tomara que ele pode acontecer não eu garanto eu garanto o que está falando a gente vai cantar eu estou torcendo para acontecer a gente vai cantar Evidências com o Gert Brooks ele cantando em inglês e a gente em português vocês não podem perder tem que estar pessoalmente quando se prepare para vir para Barretos vocês vão ver coisa inédita e vai abrir com o Chitãozinho Choró e vai terminar com o Fernando Solocaba que também Solocaba se inspirou nele e estava no auge em 2011 quando eu apresentei que ele ainda era vivo aqui no Brasil então ele ficou impressionado de alguém ainda lembrar dele no Brasil eu falei se lembra de você aqui imagina no Brasil que é cálter o Brasil é todo sertanejo e o importante também que para vocês verem a pureza e a intenção dele de nos ajudar é que ele vem vindo com toda a despesa de vir dos Estados Unidos para cá que vai custar mais de 2 milhões de reais toda a despesa a despesa que eu vou ter em Barretos ele quer saber em detalhes tudo ele vai pagar do bolso dele que ele quer que a renda seja 100% em doação que maravilha a preocupação dele de me monitorar que eu não deixo de apresentar nem a segurança nada que foi em volta dele que eu tenha dispor um dinheiro do hospital para pagar eu acho que ele vai dar um dos maiores exemplos de solidariedade quando ele me perguntou em 2011 mas por que você me escolheu eu falei olha a Madonna foi no Brasil tirou 10 milhões do Eike Batista e trouxe para os Estados Unidos de dólares não foi de reais como é que eu ia pedir para ela para eu pedir para um cantor pop eu não me sinto bem eu acho que tem que ter alma igual a sua alma sertaneja eu tinha tanta certeza que ele tinha um coração igual ao de vocês que eu não imaginava não conseguia imaginar que ele poderia se preocupar em pagar todas as contas e agora arrumei dois aviões emprestados do tamanho do dele aviões gigantes executivos mas ele está com ele está desconfiado que eu vou pagar o queroseno ele quer vir no dele você vê a humildade dele ou seja ele quer dar o exemplo também não é só a verba o dinheiro que vai arrecadar claro que é muito importante que vai ajudar muito mas eu acho que o que vem junto com isso essa coisa do coração que o Henrique está falando acho que é mais importante até que o próprio dinheiro ele quer deixar o exemplo que um cantor americano da música sertaneja lá nos Estados Unidos também ama o próximo com a mesma força que o próprio brasileiro faz aqui ele gravou a música People Loving People acho que a música já fala tudo isso inclusive tinha pedido a música você está usando a frase no DVD essa frase eu fiz antes dela mas eu falo assim o importante é que o momento que ele vem é mostrando que nós todos somos irmãos ele vem vindo com isso Padre Túlio como é que você vai ver esse amor o que eu vejo de importante para todos nós é alguém que é de fora que nem que é lá de fora do Brasil e se compromete com essa obra eu acho que como que é bonito para vocês começou com a gente e até tem inúmeros artistas que hoje participam desta obra e até tem uma safra nova de artistas que também tem esse compromisso não somente de ter o seu sustento mas assim de se preocupar com seus fãs de ter um compromisso social eu acho que essa é a grande mensagem que nós tiramos desse comprometimento desse show e que eu acho que vale a pena participar acho que essa coisa do artista sertanejo acho que vem do berço acho que a origem da gente que é de pessoas humildes e a nossa fé que vem da fé do pai da mãe da igreja do comecinho da infância mesmo seu pai era nosso pai era católico era congregado mariano naquela época ele frequentava muito todos os domingos a gente ia na missa depois a gente ia cantar no clubezinho lá de Rondon onde a gente ganhava lá umas queireirinhas para pagar o ingresso de cinema e nosso pai era caminhoneiro não tinha condições de dar uma vida melhor para a gente então a música começou assim então o que eu estava dizendo que o pobre acho que é o costume da gente ajudar acho que quanto menos tem mais quer ajudar o seu o seu visito o seu semelhante o sentido de amor ao próximo do pobre é muito forte é muito forte ele tira da boca dele para servir o próximo é eu acho que tudo isso que vocês estão vendo vocês vão ficar muito orgulhosos se vocês estiverem agora marquem bem essa data 22 de agosto vocês vão ver o furacão de Oklahoma o artista que agora já está batendo todos os recordes de bilheteria da história da música nos Estados Unidos nenhum artista de gênero nenhum conseguiu ter a força dele e nós vimos o show lá pessoalmente a gente viu duas vezes que tinha visto já tinha falado muito desse show aí nós fomos lá para Detroit uma neve a gente tinha feito show em Nova York tem um frio do cão que estava lá e Detroit mais frio ainda nevando mais ainda eu fiquei preso lá um dia para poder vir embora que estava fechado em Nova York que estava fechado e o show maravilhoso é fantástico vale muito a pena você que é fã da música sertaneja da música country ver esse show aqui de Barretos então vocês já estão mais que inseridos agora no momento mais importante desse ano que vai ser Chitãozinho Chororó com Gert Brooks eu garanto vai ser a música mais bonita do show eles vão ver é o que está falando vamos ver e nós estamos aqui torcendo para chegar esse momento logo nossa senhora 22 de agosto até mais Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor é novo é e é é Obrigado.